Boa noite, estamos iniciando o programa Educação e Cidadania aqui na TV Câmara de Passo Fundo, recebendo hoje a presença Adriano Lírio, gerente da unidade do CIE de Passo Fundo, e Ricardo Pereira, analista comercial também do CIE da nossa capital do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre. Boa noite, Adriano. Boa noite, obrigado. Boa noite, Ricardo. Boa noite. Adriano, CIE, uma instituição, quantos anos tem o CIE? Na verdade, Merlin completou 55 anos no mês de abril a nível de Estado, e em Passo Fundo já são 45 anos de história, com a missão principal de incluir jovens no mercado de trabalho, através do estágio, através da aprendizagem, são programas oferecidos pelo CIE. A unidade operacional aqui do CIE de Passo Fundo, ela atende mais 135 municípios, atendemos toda a região norte do estado do Rio Grande do Sul, mais alto Uruguai, então temos uma demanda muito grande de trabalho. Tem muito trabalho, e prazer em estar recebendo, seja bem-vindo. Prazer, Simerlin. Na nossa Passo Fundo, e conta pra nós qual é a tua missão hoje aqui em Passo Fundo. Bem, o nosso objetivo é aproximar cada vez mais as empresas, também a questão das próprias instituições de ensino, trazer oportunidades para os jovens, e ampliar cada vez mais o espaço deles dentro das empresas. Então a gente está com o foco de ampliar, através dos programas de estágio e aprendizagem, essa busca por oportunidades dos jovens na nossa cidade. As ações do CIE no estado hoje estão focadas mais em conscientizar um pouco a empresa, da importância do aprendizado e do estágio. Conta um pouco pra nós mais. Sim. Através desses programas de inclusão, na verdade, tanto a questão do programa de estágio quanto a aprendizagem em si, são portas, na verdade, de acesso para aqueles jovens poderem estar introduzindo junto ao mercado de trabalho. Então, falando um pouquinho do programa de estágio, por exemplo, na verdade, a partir do momento que a empresa dá uma oportunidade, abre uma vaga, o jovem consegue colocar em prática aquilo que ele está vendo em sala de aula. Então a gente entende que o conhecimento, ele acontece de que forma? Com a teoria, mas através da prática. E essa prática a gente depende das empresas. Então a formação de talentos, a preparação, muitas vezes, assim, dos próprios gestores, não só de RH, mas de diversas áreas dentro da empresa, a gente está cada vez mais trabalhando essa questão de gestão de pessoas. Hoje não basta apenas o RH falar sobre a gestão. Então o gestor, ele tem que participar, ele tem que estar à frente. E através também do programa de aprendizagem, o CIE tem como estar ampliando aí e trazendo os jovens, que são jovens talentos, para dentro das empresas, que através dessa formação, dessa capacitação, que é uma orientação que o CIE faz hoje, a gente consegue trabalhar com a profissionalização dele ao longo do tempo. Então a gente consegue preparar o jovem para futuramente ele ser aquele talento, aquele profissional que a empresa hoje tem muitas vezes dificuldade de buscar no mercado. Você fala o estágio e o aprendizado. As duas palavras se completam, mas são programas distintos. É por isso que tem que mencionar aprendizagem e estágio? Isso. Na verdade é assim. O programa de estágio hoje, ele contempla jovens aí que estão no ensino fundamental, cursos técnicos e até mesmo nível superior. A questão da aprendizagem, ela já é um pouco diferente. Ela tem uma abrangência em que sentido? Jovens que estão iniciando, estão no ensino médio, eles têm oportunidade de já entrar no programa de aprendizagem, eles conseguem ter um registro em carteira e muitas vezes, através dessa formação, dessa porta de entrada, ele já pode estar concluindo ali, digamos, essa questão dos dois anos e iniciar com o futuro profissional. Então o que é uma exigência da aprendizagem? Que você tenha o ensino médio completo. Se você concluiu já o ensino médio, eu posso ser um aprendiz? Sim. Já através do programa de estágio, você concluiu o ensino médio, você tem que partir para um curso técnico ou uma faculdade, por exemplo, porque para você ser estagiário, você tem que estar estudando. Então você tem que estar matriculado junto a uma instituição de ensino. O aprendiz não tem que estar estudando? Ele tem a exigência naquele sentido até concluir o ensino médio. Quando ele terminou o ensino médio... Ah, ok. Ação diferencial. Concluiu o ensino médio. Eu posso continuar no programa de aprendizagem? Eu posso procurar o CIE para me inscrever para vagas de aprendizagem? Com certeza. Já no programa de estágio, a gente tem essa questão aí que você tem que estar, digamos ali, matriculado, vinculado à instituição. Porque através do estágio, você vai colocar em prática dentro da empresa o que você está vendo em sala de aula. Então a diferença é nesse sentido, né? Adriano, quantos anos você no CIE? Eu já estou há 33 anos. 33 anos. Eu iniciei como estagiário no CIE. Atuava como contato empresarial. Eu fazia o porta-a-porta das empresas, divulgando o que é estágio. Naquela época só tinha estágio. O CIE ainda não trabalhava com o programa de aprendizagem. O CIE começou a partir de 2007, trabalhar com aprendizagem. Então eu fazia esse trabalho como estagiário. Aquela época eu fazia a faculdade de administração, né? Consegui a oportunidade. E estou até hoje, há 33 anos, desenvolvendo aí como gerente. Atuo nas 135 cidades aqui que nós atuamos, né? Esse trabalho aí que é um trabalho muito gratificante. Realmente a gente faz esse trabalho porque você hoje poder dar oportunidade para as pessoas que estão querendo entrar no mercado de trabalho é muito gratificante, né? Eu acho que isso fez a ficar tanto tempo aí na empresa, né? Porque é um trabalho que tu desenvolve. Hoje a gente fala com profissionais muito bem colocados no mercado de trabalho. A gente vê que o primeiro passo dele também foi através... A primeira porta, né? Foi a primeira porta. A primeira oportunidade foi através de algum programa oferecido pelo CIE. Então isso é muito gratificante. Agora esse trabalho que tu está fazendo, Ricardo, que tu busca com as empresas, de aproximar as empresas do CIE, ele é importante. Conscientizar, né? Os empresários, apesar de que mudou bastante, né? Hoje o empresário ele já tem uma visão mais ampla, né? De formar mão de obra também, né? Porque pegamos aí grandes empresas que às vezes têm dificuldade de ter mão de obra, têm que formar. Então pega um jovem, jovem pode ser 18, 20 anos, o aprendizado pode até que idade? Na verdade a questão da aprendizagem, né? Ela tem a ligidade que inicia a partir dos 14 anos e você pode ser aprendiz até os 24 anos. Teria que então entrar com 22 para cumprir os dois anos ou... Isso. Teria essa questão aí. Claro que existe até, o Adriano pode falar um pouquinho mais, mas a gente tem só uma questão ali de uma exceção, em que sentido? Jovens acima de 24 anos, quando eles podem continuar na aprendizagem, né? Quando tem a questão ali dos... PCDs. PCDs. Ah, PCDs. Aí tu não tem um limite, né? Então esse limitador aí seria assim, digamos assim, uma grande maioria, mas a gente tem como estar ampliando isso também. Ótimo. É muito importante que a aprendizagem hoje, ela mudou muito a visão que os empresários têm, né? Não é só um cumprimento de cotas, uma obrigatoriedade. Hoje as empresas sabem que quando estão contratando os aprendizes, por mais que exista obrigatoriedade, ela está vendo que através do programa que o CIE oferece, ele é um programa que ele vai ter teoria e prática. É um programa de dois anos, né? Onde ele vai ficar primeiro dez encontros iniciais no CIE, encontros teóricos, né? Depois disso ele vai para a empresa trabalhar, ele trabalha quatro dias da semana na empresa, e um dia ele volta ao CIE para ter um encontro teórico, sendo uma carburada que vai ser de dois anos, né? Então ele alterna a teoria e prática. Ele não vai ficar só no ambiente da empresa. Ele vai lá, vai ter as dificuldades dele, as dúvidas que ele vai ter. Faz uma avaliação também. Ele torna, perfeito. Vai retornar ao CIE junto aos instrutores, vai poder tirar todas as dúvidas, né? Porque o objetivo principal hoje para a empresa é acertar, né? Hoje nenhuma empresa ela quer ficar também trocando de colaboradores, até porque o gasto da empresa é muito alto. Então ela quer acertar. E ela está vendo que através dos programas que o CIE está oferecendo, ela está tendo essa oportunidade realmente de formar talentos para a empresa realmente acertar. É que o empresário que procura o CIE, ele está procurando também confiabilidade, segurança. É uma instituição que tem todo esse tempo trabalho feito aí no país, né? Especificamente aqui em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Isso traz segurança, né? Não que não haja outras empresas, mas o know-how é com o CIE, né? Já tem tudo isso estabelecido. Tem muita agenda com muitas empresas para visitar aí hoje? Sim, temos bastante agendas. E também a gente está fazendo uma visitação em massa fora essas visitas agendadas. E o objetivo é, sim, trazer essa captação de novas oportunidades de vaga e até mesmo aproveitar a oportunidade e deixar o CIE de portas abertas para fazer cadastros de jovens. Então, o jovem hoje pode estar procurando o CIE e nós temos esses programas aí, tanto a questão de estágio quanto da aprendizagem, né? Para estar oferecendo oportunidades para eles. Então, essa aproximação junto à comunidade é muito importante. A questão do empresariado, sim, mas também, assim, a gente tem a oportunidade de fazer a captação dos jovens, fazer a divulgação para eles. Cada pessoa que vai lá no CIE, o CIE faz uma análise para indicar para o perfil daquela empresa, né? Isso? Isso aí. Acontece isso aí. Exatamente isso. O que a gente tem um cuidado, né? Até agora a gente tem o nosso lançamento, a gente pode estar falando aí da Conjuntos, né, Adriano? Que, na verdade, é um dos meios que nós temos aqui para facilitar aquela questão da conexão do jovem junto à empresa. Em que sentido? A gente consegue fazer ali uma identificação do perfil para verificar para quais vagas... A absurdão que ele tem. Isso. Então, além dessa parte mais técnica, que é o curso ou a mesma graduação, enfim, a gente tentar entender, assim, no perfil dele, comportamental, qual é a oportunidade que mais ele se enquadra. Isso é muito importante. Então, a gente tem esse cuidado porque a gente está lidando com pessoas. Então, a partir do momento que a gente faz essa avaliação, a gente tem que entender qual o perfil, aonde a gente vai fazer com que ele consiga, né, ter um entendimento e fazer com que ele consiga se desenvolver mais. Qual é a área? E isso a gente depende muito, assim, do dia a dia dentro da empresa. Porque não é só o setor hoje de recursos humanos que desenvolve pessoas, né? As lideranças, independente do setor, cada vez mais o gestor tem que estar voltado a essa área aí de saber acolher, né? E preparar, formar pessoas, delegar atividades, preparar esses jovens, né, para eles poderem receber essas oportunidades aí, espaço dentro da organização. Porque dentro do nosso próprio CIE, nós temos exemplos de gerentes que foram estagiários, nós temos aprendizes hoje que são nossas lideranças, são nossos líderes técnicos. Então a gente teve um cuidado de fazer essa formação internamente e preparar, né? Então muitas vezes, assim, esse jovem, a gente brinca internamente que ele acaba tendo o DNA na empresa, né? Ele pega o propósito, né? Como que a empresa funciona? Qual é o nosso objetivo? Então isso é bem importante. A pessoa buscar a qualificação, buscar a formação, mas dentro de uma área que ela se identifica. Eu sei que não é fácil, né? Mas a dica que eu quero trazer, trazer para os jovens, para as empresas, procurem a estudar e focar o seu trabalho naquilo que tu gosta de fazer. Não foca só na questão ali da rentabilidade, isso é uma consequência do dinheiro. Então acho que é bem importante a gente trazer isso para o jovem e mostrar que tem espaço. Tem espaço para todos. O que tu falaste agora, Ricardo, é muito importante, né? Fazer o que gosta, né? Tem espaço para todos. E esse trabalho é um dos diferenciais do CIE. Sim. Eu acho que é isso a grande procura das empresas pelo CIE está aí, né? Nesse viés aí. Sim. Esse cuidado a gente tem internamente, cada vez a gente está se desenvolvendo e preparando cada vez mais a nossa equipe para fazer esse acolhimento. porque essa questão aí do desenvolvimento de pessoas, como eu desenvolvo o jovem, como eu acolho hoje o meu aprendiz na empresa, né? Então hoje o CIE é muito mais da questão ali de abrir a vaga, trabalhar com jovem. A gente faz um acompanhamento dentro da organização. Então aquelas dificuldades que muitas vezes os gestores têm no dia a dia com o jovem, através da nossa equipe técnica, nós temos aí assistentes sociais, psicólogos, toda uma equipe, tanto na área de programa de estágio, quanto na questão da aprendizagem, nossas lideranças, a gente faz esse acompanhamento diário junto às empresas. Então a gente trabalha muito forte o relacionamento. Muito bom. Programa Educação e Cidadania e já retornamos. A Câmara de Vereadores é a casa do povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. Retornamos com o programa Educação e Cidadania. Estamos recebendo o gerente da unidade do CIE de Passo Fundo, o Adriano Lírio e o Ricardo Pereira, que é o analista comercial do CIE de Porto Alegre. Nós estávamos falando antes aqui muito da forma diferenciada que o CIE trata a questão do aprendizado e do estágio. E em cima disso é que tem a credibilidade que tem hoje o CIE junto com as empresas. Eu gostaria, Adriano, de pedir a ti, que conhece muito também a nossa região aqui, nossos jovens, as dicas que você pode dar para que os jovens busquem o CIE, como se apresentar nas empresas, quais as dicas boas para eles conseguirem um estágio e um aprendizado. Perfeito, Merlin. Eu acho que essa credibilidade que você fala, ela vem da preocupação do CIE também, e não só colocar ele inserido dentro de um programa, mas sim poder acompanhar ele, para que ele tenha sucesso na carreira profissional dele. Então, é papel do CIE também orientar, preparar, para que esse jovem realmente tenha sucesso. Nas palestras que a gente faz, a gente vai muito nas escolas aqui no município, quando a gente passa algumas orientações, frente ao mercado de trabalho, como se destacar. E eu sempre passo umas três dicas principais aos jovens, né? É começar a trabalhar o mais cedo possível, né? E quando eu falo trabalhar, né, Ricardo, a gente fala em trabalho saudável, uma carga horária até reduzida, tanto que os programas oferecidos do CIE ou na aprendizagem a quatro horas, estágio pode ser até seis horas, para que esse jovem também tenha tempo de estudo, praticar esporte em outro horário, enfim. Então, começar a trabalhar o mais cedo possível é muito importante, porque tu vai levar essas tuas experiências ao longo da tua vida, né? Então, é muito importante começar a trabalhar cedo. Estudar sempre, porque as mudanças vêm ocorrendo de uma forma muito rápida, tanto mudanças tecnológicas, né? Elas ocorrem de uma forma rápida e você tem que estar sempre... Atualizado. Atualizado, buscando as informações. E a terceira dica é ter uma boa rede de relacionamentos. Ainda é muito importante tu ter alguém que passa boas referências suas, né? Às vezes o aprendiz me procura e diz, mas eu nunca trabalhei, eu não tenho nenhuma experiência para colocar no meu currículo, né? Mas tu sabe, agora nesse momento de estar vivendo aí essas enchentes, muitas vezes até um trabalho voluntário pode colocar no currículo, que você pode estar contribuindo. É uma boa referência. É uma boa referência, pessoas que podem falar bem de você, né? Então, é dicas importantes que a gente sempre está passando. Ter cuidado com a rede social, também muito aquilo que tu posta, enfim. Muitas vezes a pessoa que tu está contratando, ela vai lá, dá uma olhadinha na tua rede social, vê como é que tu faz. Ó, essa dica é importante, é cuidar a rede social, né? Cuidar com aquilo que você posta, enfim, né? Eu acho que tu passa uma imagem muito positiva de você. Então, essa credibilidade, não sei o que a gente fala, é ter essa preocupação realmente para que ele já inicie bem no mercado de trabalho. Quem não lembra do seu primeiro emprego, da sua primeira oportunidade, né? E todo mundo quer começar no emprego. A minha primeira oportunidade foi no CIE, na Avenida Borges Medeiros, lá em Porto Alegre. Muito bem. Há 50 anos atrás. Então, já começou bem, já comecei com o CIE, podendo lhe auxiliar, né? Então, veja que você é um profissional destaque. Quantas empresas não duram 5 anos, né? O CIE está fazendo 50 anos. É isso aí, né? Baseado nisso, você sabe que dia 19 de junho vai ter uma sessão solene aqui na Câmara, em homenagem ao CIE. Ah, é isso aí. Ficamos muito felizes, né? Nós temos uma parceria muito grande com a Câmara aqui de Vereadores do Passo Fundo. Nós temos estagiários também que estão aqui na Câmara, né? Então, a gente fica muito agradecido pela iniciativa, através do presidente Saúl Spinelli, em convidar ao CIE, né? De estar nos homenageando. É 55 anos de história, né? Então, são 55 anos aí, auxiliando as pessoas a ingressarem no mercado de trabalho. Muitas vezes, os pais nos procuram naquele momento que querem ajudar os filhos a entrar, a ter o primeiro emprego, a primeira oportunidade, né? E ver aí o CIE como uma referência aí para poder dar... E é uma referência, né? A Escola Legislativa da Câmara de Vereadores, parceria com o CIE, né? Já fez algumas palestras aqui, né? Acho que você esteve presente, né? Sim, nós participamos. Nós já vamos para o terceiro evento, em parceria com a Escola Legislativa, né? O que que esses são eventos? O CIE, ele entra trazendo o público, nós convidamos os jovens, né? No último evento que nós tivemos aqui, teve mais de 250 jovens que participaram, estudantes. E é convidado, então, empresários destaques aqui do município, empresários bem-sucedidos, que eles vêm contar suas trajetórias profissionais. Suas experiências. Suas experiências lá do início, né? O que que o trabalho, enfim, contribuiu muito aí para o seu desenvolvimento. Então, já tivemos duas edições, vamos agora para a terceira, que estamos ainda verificando a data, né? E vamos ter Pedro Lair, sendo um dos palestrantes, nessa terceira edição, que vai lhe falar a sua trajetória, a sua história de crescimento, que isso acaba sendo um exemplo para os jovens, né? Uma motivação. Uma motivação. Estava presente o Erasmo Batistella, né? Da B8. Isso. Acho que o José Turmina, da Onix, né? Sim. Distribuidora. E o Daniel Seco, da Automassu. Da Automassu. São empresas importantes na cidade, né? E teve também o presidente Thaís Souto, comunicadora, participou também, que veio contar as histórias dela, a importância da comunicação, principalmente para o jovem, né? E como faz a diferença para eles, escutar esses jovens, esses profissionais aí, muito bem. Porque às vezes o jovem acha que tudo saiu do nada, né? Às vezes, não sabe que a escada tem o primeiro degrau, o segundo degrau, o terceiro degrau. Então, o CIE seria o primeiro degrau. E quando pessoas importantes, empresários de sucesso participam de um programa desse, de dar o seu tempo para vir conversar, isso é um fato relevante, importantíssimo, né? E motivacional, né? A gurizada chega em casa e diz, ó, hoje eu vi o empresário tal falando, né? Isso é muito importante. O presidente dessa casa aqui, da Câmara dos Vereadores, o vereador Saul Spinelli, também valoriza muito essa parceria com o CIE, né? Com vocês. Ricardo, diga para mim mais alguma dica aí, alguma informação assim, que é importante para aqueles que vão ouvir o programa, terem mais certeza ainda de ir buscar o CIE, para buscar um estágio, um aprendizado. Eu quero trazer uma coisa bem importante, fazer uma fala, que eu acho que no momento ela vai muito bem, que o estudante, o jovem, tá? Ele tem que ser o protagonista da sua carreira. Então, quando a gente fala aí na questão do programa de estágios, a gente fala no programa de aprendizagem, tá? A gente está falando de busca de oportunidade. Então, o que eu quero dizer, sendo mais claro, seja curioso, tenha interesse. Tenha iniciativa. Tenha iniciativa, tá? E essas dicas que eu estou dando para os jovens aqui, é que muitas vezes é o diferencial no dia a dia para o empresário. Então, quando você vai numa entrevista, por mais que você não tenha estagiado anteriormente, ou não tenha um registro em carteira, muitas vezes, mas aquele conhecimento, aquela troca, aquela palestra que você participou, aquele voluntariado, aquelas ações que aconteciam, até mesmo na escola, e acontecem, é muito importante. Porque em cima disso aí, você consegue trabalhar o quê? Comunicação, a gente consegue trabalhar essa questão da diversidade, oportunidades, né, que elas acabam surgindo mediante uma conversa, e muitas vezes essa conversa é uma entrevista. Porque acontece, e a gente tem depoimento de alguns empresários, tá? Durante uma entrevista para uma determinada posição, determinada vaga, conversando com aquele candidato, o empresário vê que ele se enquadra em uma outra área que ele tem uma deficiência grande. E aí, o que que acontece? Ele ganha uma oportunidade, a gente consegue abrir espaço, e através da formação, né, nossa capacitação teórica no programa de aprendizagem, no CIE, dos nossos profissionais, aprendizes, nossos estagiários, a gente consegue auxiliar esses jovens no dia a dia, não só na porta de entrada, iniciar na empresa, mas como se manter na empresa. O que que eu preciso fazer para me manter no estágio? Como eu devo me comportar também, né? Isso, qual é a postura, qual é a expectativa da empresa? O que que você busca? Então, essa questão, nós temos as nossas oficinas, né, que são alguns workshops, acontecem nas empresas, nós chamamos de oficinas digitais. Então, hoje, os nossos jovens, eles recebem um benefício muito, muito bacana, que é uma oportunidade de ter acesso, tá? É esses pequenos aí, workshops, que eles vão falar sobre alguns cursos, temas como atendimento ao cliente, marketing pessoal, para trabalhar o quê? Postura dele dentro da empresa, como que ele vai receber, não é só aquele cliente externo, mas e o teu colega, teu cliente interno, como eu tenho para me portar, como que vai ser esse meu acesso às redes sociais, o que que eu divulgo, qual é a minha imagem, como eu quero que as pessoas me veem, meus colegas, né, o teu gestor. Então, isso é muito importante. E isso a gente adquire através do quê? Palestra, sala de aula, tá? Ser curioso. A dica que eu quero dar para o jovem é seja curioso. Não tenha preconceito. Quanto mais temas você buscar informação e você tem uma diversidade de estudo, leitura, conhecimento, mais amplo o teu conhecimento vai se tornar. Então, o conhecimento, ele está atrelado, sim, teoria versus prática. Então, eu volto a falar, o CIE trabalha muito forte através do programa de estágio e aprendizagem, a prática dentro das empresas para a formação dos futuros talentos. Ricardo, tu falaste agora a rede social. Uma dificuldade que o jovem tem hoje, eu estive hoje de manhã na escola José Alexandre Isaac, programa de um vereador aqui, gabinete da leitura, e o jovem tem dificuldade de ler, né? Sim. Então, isso é uma coisa que eu sei que o CIE estimula que o jovem busque informação, busque a leitura, busque saber não só o que ele espera da empresa, mas o que a empresa espera dele, né? E você notou isso? A dificuldade? O jovem não gosta de ler. Sim. E hoje, o CIE tem estimulado, tem orientado que o jovem busque ler, né? Busque se informar, porque é só através do conhecimento, da leitura e do trabalho que se progride, né? Não tem outra fórum, né? Não tem outra fórum, né? E é isso que deu credibilidade. É por isso que nós temos essa parceria aqui na Casa Legislativa, né? Com o CIE. Então, nós temos que lembrar também a toda a comunidade passfundense que no dia 19 de junho tem uma sessão solene em homenagem aos 55 anos do CIE. Tem mais alguma coisa que a gente poderia falar? Que vocês querem deixar algum recado? Olha, eu acho que a gente sempre fica aqui, às vezes os pais me perguntam, mas o que meu filho prioriza? O trabalho, os estudos, né? Eu acho que é os dois, né? É os dois. É claro que tem aqueles cursos que ele tem uma carga horária, manhã e tarde, não tem como ele estar estudando algum estágio, algum problema de aprendizagem. Mas, o quanto antes ele buscar o CIE para poder ser um estagiário, ser um aprendiz, melhor. Mais experiência ele vai estar levando aí para o mercado de trabalho. Porque a concorrência também é muito grande, né? Se o estudante já entrar numa faculdade de Direito, para que melhor ele já tentar um estágio na área jurídica? Ele já vai poder vivenciar a prática da futura profissão. Daqui a pouco até ele vai estar repensando a escolha. Mas eu acho que não é essa área que eu quero seguir, né? Porque ele vai estar na parte prática do curso. E acontece bastante as vezes, né? Sim. O pessoal troca dele. Acaba trocando o curso porque ele vai desenvolver a prática mesmo, né? Então, daqui a pouco, quando ele já está formado, passou cinco anos, digamos, numa faculdade, ele vai estar muito mais preparado daquele estudante que não teve a oportunidade de ter realizado os estágios, né? Eu imagino para engenharia, direito, contábeis, tu poder vivenciar através do estágio. Quando tu se formar, com certeza tu vai estar muito mais preparado. Isso mostra que também o foco do profissional, né? Porque o estágio vai qualificar ele, vai trazer experiência. Ele não está focado naquele momento no quanto eu vou ganhar. Não é o primeiro passo, o meu salário. O primeiro passo é se fortalecer com o profissional, né? Essa é a importância do estágio, né? E o aprendizado também tem essa finalidade, né? Só que o aprendizado é mais procurado, assim, pelas empresas no sentido de, como você falou, né? São cotas que o Ministério do Trabalho também determina que as empresas abram espaço para o trabalho, né? Sim. E através, não... Através dessas cotas, né? A empresa, ela tem uma grande oportunidade através do programa de aprendizagem do CIE, que é a formação do seu futuro colaborador. Então, a gente tem depoimentos aí de grandes empresas, né? Gestores, atuais gestores, que iniciaram no CIE através do programa de aprendizagem. Nós temos um aqui ao meu lado. Isso é uma verdade, e eu vejo, assim, que as empresas estão aderindo cada vez mais, né? A gente tem bastante contato, tanto é que a gente tem várias agendas hoje no município aí, a busca está grande e que bom, a gente fica feliz. E estamos preparados aqui no CIE, né? Tanto para esclarecimento junto às empresas, quanto fazer o acolhimento desses jovens. Tanto no programa de aprendizagem, quanto na questão do estágio. Então, fica aí a nossa disposição, né? Em receber todos e passar a orientação aí para que a gente consiga fazer aquela formação da melhor forma possível. Adriano, o CIE, ele está... Qual é o endereço? É na Coronel Xcuta 436, no edificio nosso, área parecida. Frente ao Correio Namorão. No centro da cidade do Passos Fundo. No centro da cidade do Passos Fundo. O pessoal que quer se cadastrar tanto para estágio aprendizado tem que estar lá presencialmente, pode fazer virtualmente, por rede social, site, whatsapp, como é que funciona? Ele pode ir presencialmente até o CIE também, que a gente já vai poder ver vagas, enfim, temos conjuntos, né? O estudante pode entrar ali, faz o cadastro, a nossa plataforma, né? Faz o cadastro, faz um teste comportamental, pode ir para a empresa também. E ali já pode ver as vagas, em qualquer cidade aqui do estado. Quer dizer que tem um jovem lá de Ernestina, um lá de Carazinho, ele tem a intenção de buscar uma oportunidade de trabalho, de aprendizado de estado. Ele não precisa vir aqui presencialmente, ele pode se inscrever, dá o endereço, então, é um site, um e-mail, como é que é? É o site CERS, né? C-E-E-R-S. E temos a Conjuntos, CIE barra Conjuntos. CIE barra Conjuntos. C-E-E-R-S barra Conjuntos. Isso é muito bacana. Então, Adriano Lírio, gerente da unidade Passfundo, e seu Ricardo Pereira, analista comercial de Porto Alegre, nós aqui da TV Câmara nos sentimos muito orgulhosos do trabalho de vocês, né? Engrandece muito a nossa cidade, a nossa relação das empresas com a qualificação profissional que vocês exercem. Ficamos sempre aqui à disposição. E o programa Educação e Cidadania de hoje se encerra por aqui. Até a próxima oportunidade.